Olho pra onde não há nada, procando encontrar respostas Talvez a minha mente engana, na bunda por mudar, o labirinto que me fecha Não há pra onde fugir, fico sem sair nas fechas Onde a luz era maior, escureceu e a resposta que eu fiquei se torna Me confusa Confusa Na tentativa de me envolver, não encontro verdade em mim Só passa desde o lado de longe, longe talvez seja a resposta Certo, só a luz Não há pra onde fugir, fico sem sair nas fechas Onde a luz era maior, escureceu e a resposta que eu fiquei se torna Pergunta Confusa Confusa Um herói cai e se força Uma bela que se apaga Esperança que termina Uma força que acaba Cuida Cuida Quem morre Termina Não há pra onde fugir, becos sem sair nas fechas Onde a luz era maior, escureceu e a resposta que eu fiquei se torna Confusa 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 Confusa